eu não consegui falar mais ou menos o que eu queria então e tem algumas novidades das mecânicas aí do xq o xq nossa tio xq eu tô com tio xq na cabeça olha as idéias fatal fury é fatal fir e tal fir e tem algumas mecânicas novas de tio de fatal fir não que eu não devo falar das antigas também né mas basicamente temos o que temos um spd select potencial gear é como que funciona isso e essa mecânica substitui o antigo top top que tinha no marquee of the elves o jogo antigo da franquia e o que basicamente faz né aqui na tela nós temos o cara falando a respeito do overreach isso aqui é é como que vai funcionar as barras do jogo né e aqui nós temos o nome heavy meter isso aqui é um meio que um metrônomo um metro um metrônomo metrônomo para você saber como que tá seu personagem no jogo aqui é onde você vai saber os status do seu personagem e quando essa barra enche até o último aqui cem por cento no máximo e você entra meio que no burnout e você fica em burnout estilo street fighters sim street fighter 6 você entra em estado burnout seu boneco fica com uma uma aura vermelha em volta e aí você não consegue efetuar alguns golpes e meio que você a sua defesa fica mais mais bagunçada você não consegue fazer o just defense na hora certa meio que muda as as frames as as hatcher box as hitbox do personagem esse tipo de coisa aí boneco fica mais é propenso a a algumas coisas eu não sei se o dano aumenta não sei mas eu não sei como que vai funcionar isso aí se vai tomar mais dano se vai tomar menos dano não manjo é novo jogo então nós sabemos mas deixa eu ver aqui só que o o rev o rev o rev quando ele não tá no cem por cento que ele tá zerado aqui ele ganha algumas coisas e você ganha algumas coisas que que você ganha você ganha o rev artes o rev blow o rev esso e o rev guard e cada um desses rev system você consegue fazer algumas coisas diferente como rev artes a versão do jogo dos golpes ex movimentos aprimorados que gastam uma quantidade de barras especial assim como nos taking of fighters 15 ou outros também ele muda propriedade dos ataques como fazer o inimigo que car no chão ou bater no canto da tela ou seja vai dar um balso o nec bate no chão em vez dele ficar no chão ele dá uma subida dando a sua capacidade assim de você poder fazer combos fazer malabarismos um heavy blow uma releitura dos antigos tpo tp tp t o t o p ataques são golpes especiais disponibilizando disponibilizados mediante ao spd com a diferença de que que agora terá mais liberdade de aplicação de combos no top do marvers no do marquee of the obs e tinha como você fazer combos com top e mais aí dependia muito da maneira como você acertava esse top e tinha tops que davam claramente você abrir é capacidade ao colocar combos e só que tinha personagem que não tinha essa possibilidade tinha personagem que ou seja tinha personagem que tinha o top e podia fazer um combo devastador no marquee of the obs já outros personagens tinha top mas não tinha essa possibilidade ou seja alguns então tinha uma habilidade a mais que outros personagens alguns personagens conseguia fazer combos e outros não era apenas uma habilidade de punição de punish você podia poder mas você não tinha abertura para para fazer combos enormes igual top do do no marco rodrigues no marvel no marco no marquee of the obs você podia dar o chore cancelar o chore e fazer o top dele o top dele o top dele ia dar um monte de hit e a jogar o personagem muito alto e aí daria tempo dele ter a recuperação o recover e poderia dar um especial e poderia dar um especial depois ainda já outros personagens não tinha essa possibilidade então que eles fizeram agora no no city of the obs todos os personagens agora vão poder usar o spd que é o que é o novo top e todos poderão é ter recovery para fazer combos coisa que não tinha no outro alguns personagens era privilegiado no mark of the obs para conseguir fazer combo depois do top já outros não então agora com o heavy blow que é uma das habilidades do heavy system o spd vai dar a possibilidade de todos os personagens de conseguir fazer combos cancel depois do 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 spd e esse é o novo o spd quando está com o heavy blow e aí nós temos o heavy essel permite o cancelamento de heavy arts em outro heavy arts ou heavy blow desde que não se repita em um combo ou seja você vai dar um um chore cancelar o choro em outro em outra habilidade e cancelar essa outra habilidade em outra habilidade desde que não se repita e aí você pode usar o heavy blow também no meio desse como e aí nós temos o heavy guard o heavy guard recurso defensivo que adiciona um botão a mais no sistema tradicional de fatal furo e trata-se de um de uma defesa mais eficiente que usa a barra heavy de heavy que com certeza são os golpes verde que dá são golpes com invencibilidade total e esse heavy heavy guard ele só vai poder ser vencido por um outro heavy guard é como se tivesse duas pessoas dando o drive de impact ao mesmo tempo para vencer um drive de impact só um drive de impact então o heavy guard ele é verde e tem a invencibilidade nas nos seus frames no na nas suas frames vamos ver se o rapaz aqui vai fazer um heavy um heavy o heavy guard é um heavy guard é bom isso aqui foi um heavy e vamos ver se vai aparecer aqui um heavy guard e vamos ver se nós acha aqui no meio aqui aqui ó heavy blow e vamos ver se eu vou voltar um pouco parar um por um heavy system heavy blow ah então o verde é o heavy blow esse heavy blow aqui é o frames ativo que eu tô falando que é o verde que é o verde e o heavy art é golpe x que o personagem fica amarelo e pelo jeito eu tô falando tudo errado aí mano e o heavy é seu e não não mostra é o heavy s é o que eu já falei né é o que cancela é golpes heavy arts um no outro e dá pra fazer o heavy blow no meio também e o heavy guard é esse aqui ó ia ser legal se eu entrasse no site pra ver né aqui no vídeo tá mostrando guard cancel aqui é os controles né smart combo vai ter smart combo o que você faz as magia colocando o controle para os lados né e é como vai funcionar o tio xql também controle do tio xql é isso aqui se coloca pra trás é uma um especial se coloca pra frente é outro especial se coloca pra cima é outra coisa pra frente pra trás pra baixo e controle pra pessoas que ainda estão começando a aprender o jogo e aí e vamos ver se eu acho aqui falar de outras coisas também que é o o just defense né que é um dos recursos já que já tem no já tem no no garou já desde o primeiro e essa mecânica de recompensa os jogadores por defender recompensa os jogadores por defender no último segundo e recuperando um pouco da vida e dando uma vantagem tática e que você pode fazer o dance defense e aí você ganha a possibilidade de fazer um um fireball ativo você ganha é a magia ganha uns frames ativo na hora de punir ou seja você vai defender e fazer a magia no mesmo tempo e aí o que acontece recuperando um pouco de vida um pouco de vantagem tática é uma maneira de encorajar defesas precisas e times perfeito só que eu vou te falar o just defense não é fácil de fazer igual no no street fighter 6 que você aperta dois botão e o boneco fica azul lá parado é difícil tem que fazer no time perfeito mesmo na hora que o cara acertar ele na defesa você aperta no mesmo tempo preciso de mais combinação ataques a combinação de ataques são combinados rapidamente de golpes que os jogadores podem executar para manter a pressão sobre o adversário é golpes combinados que você vai vai apertando no bloco da pessoa e você vai deixando ela em stand lá e ela não consegue sair eles permitem transições rápidas em ataques mantendo o oponente na defensiva o tempo inteiro isso tem mesmo no no fatal fur você consegue manter o cara ali na defesa ele não se ele não usar just defense apesar que vai ter um uma outra habilidade aí que não foi falada te dá um escudo vermelho e dá muito pushback né é para não não manter aquele jogo de cara ficar preso na defesa lá por muito tempo e tem a frente a mecânica de frente permite que você engane seu oponente simulando um ataque isso pode fazer com que ele reaja de forma errada criando aberturas para você contra atacar é uma ótima ferramenta para jogadores de que gostam de jogar com a mente do adversário é tipo assim você dá a magia do terry burn uncle ele vai fazer a posição vai fazer a animação mas você vai apertar dois botão e ele vai cancelar a animação e aí o cara esperando vir a magia e não vem é isso isso aí é algo antigo que vendei das das fatal furia antiga das real bolt antiga do personagem físico e vai dar um super e ele cancela o super no meio tem a break a break na verdade é você cancelar um golpe que você acertou você acertou o golpe do cara só que você tem a possibilidade de aumentar o combo então você cancela o short do terry o short isso já tem no coffee 15 também você lá perto da esquiva né você aperta os dois botão de esquiva os dois fracos tanto com abdianity abdianity o rock e o gato você cancela o movimento dele com o gato você dá short ou então você dá meia lua para trás e aperta a esquiva os dois botão fraca ele cancela a ação mesmo depois de ter acertado e aí dá a possibilidade do gato aumentar ali o combo é o break chama break break é a habilidade de cancelar certas ações permitindo que você pare o movimento no meio da execução isso pode ser usado para confundir o oponente ou para criar novas oportunidades de ataque de combos e é uma técnica avançada que quando bem utilizada pode mudar o rumo de uma partida e tem o dougal attacks dougal attacks por último né temos o dougal attacks cara que nome chato de falar esses ataques permite que você se esquive e ataque ao mesmo tempo evitando o golpe do adversário enquanto contra-ataque é uma mecânica que requer reflexos rápidos e time perfeito é isso essa é a conclusão das mecânicas de KOF era só isso que eu queria falar mesmo esperamos que o jogo venha uma beta aí em breve né antes de chegar o ano que vem quando será lançado com certeza eles vão lançar as beta agora não dá para saber quando se em agosto agora ou outubro setembro vamos ver né espero que seja rápido porque eles já estão fazendo testes em eventos presenciais agora falta os online vamos ver e já tem uma quantidade legal de personagem para fazer uma beta aberta online espero que tenham gostado aí galera isso aí esse é o vídeo é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí